Fala meus amigos, vamos embora sabadão Olha como é que eu deixei a nave aqui Naquele brilho Sábado não tem jeito Olha o pretinho como é que brilha Caixa de roda limpinha, daquele jeito que eu gosto Sábado geralmente eu saio assim Deixa o meu carro limpinho Pra poder Dar ânimo de trabalhar Porque se não, começar com o carro sujo dá vontade de ir embora Eu quero que vocês reparem isso daqui Tudo que está acontecendo, vocês não estão conseguindo enxergar nada Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Presta atenção gente Isso aqui gente Quantas vezes a gente tem falado Achando que vocês enxergarem Do adesivo Visto tudo que tem acontecido agora Que essa atriz aí, repórter, sei lá o que Global Mandando um monte de coisas aí Que a gente, provavelmente é mentira né 99% ser mentira Porque não tem como O colega jogar um spray E ele mesmo ser contaminado com aquilo Então a gente sabe como funciona Querer mídia a todo custo Gente, tá ali ó Quem me encontrar na rua Pega comigo Eu ando com um bolo no carro Ah, mas Rafael, é difícil eu te encontrar Quem for do Rio de Janeiro Passa na Stop Club 100% gratuito Pega esse adesivo lá Com eles, horário comercial E quem for de outra cidade do Brasil Baixa o aplicativo O link está na descrição Entra em contato Eu vou deixar aí uma interrogação Você vai entrar ali no ajuda E pede a eles o arquivo Ele vai enviar pra vocês Vocês conseguem imprimir esse adesivo aqui Qualquer armarinha aí Com papel adesivo Você imprime Ele te manda o arquivo certinho Você vai lá e imprime Você com seus colegas Passageiro entrou Ah, tá gravando? Tá sim A partir do momento que eu inicio a corrida A corrida passa a gravar Ele vai fazer essa pergunta Onde é que tá a câmera? Você fala, não, meu telefone Acabou Entendeu? Ele vai pensar três vezes o passageiro Em falar uma mentira E ele não vai falar mentira Tenho certeza disso Porque muda o comportamento da pessoa Quando a gente Quando eles lê aquilo dali Eles mudam completamente Não vai inventar nada Então faça isso, gente Tá bom? Vamos lá, pessoal Vou pro meu sábado agora Tô saindo um pouquinho mais tarde Mas vou mostrar o meu dia aí Na prática pra vocês Tô indo pro posto agora Mas eu queria dar esse recado Que é muito importante Tá bom? Então daqui a pouco eu volto aí Prontinho, meus amigos Começando agora aí Meio dia e 33 Como eu falei pra vocês Um pouquinho mais tarde Mas tá tudo certo Pra quem não me conhece também Eu sou o Rafael Araújo Sejam todos muito bem-vindos Aqui ao canal Sou motorista na cidade do Rio de Janeiro Se você não é inscrito nesse canal Já se inscreve no canal Pra não perder conteúdo nenhum Relacionar aos aplicativos Aqui eu tô sempre tentando ajudar você A melhorar o seu faturamento E hoje, ó, gente É fechado Porque, olha aqui, ó Olha a lua que tá no Rio de Janeiro Se eu deixar isso aqui aberto Minha careca já era Então não tem como andar Com isso aqui aberto hoje Já estou aqui direcionado Pra Zona Sul Tudo zerado aqui ainda E vamos lá Ah, um recado rápido também Que eu dei no Instagram Por isso que é legal você me seguir No Instagram também Pra quem não segue É sobre a parceria de GNV Hoje eu não tenho mais parceria Hoje não Tem um mês mais ou menos Que eu não tenho mais Nenhuma parceria de GNV Tá bom, gente? Então eu precisava dar esse recado Aqui no YouTube também Que eu só tinha dado Lá no Instagram Beleza? E assim que tocar a primeirinha Que eu venho aqui E trago pra vocês Tá bom? Então vamos pra cima Que o sábado e o domingo Amanhã promete Vambora Pessoal, acabou de tocar Uma corrida aqui Tô indo buscar aqui no canal Mas não deu tempo De eu filmar Mas eu vou deixar lá E ao lado pra vocês Tá bom? Vamos lá fazer a primeira Corrida do dia São aqui, ó Meio dia E 48 Demorou esse tempo aí Pra me tocar a primeira corrida Tocou até umas aqui Mas ruim, não peguei Até falei em algum vídeo já Que não é a corrida que eu pego Às vezes as pessoas só acham Que tocou essa corrida Eu peguei Não Eu recuso um monte de corrida ruim Pra poder fazer uma corrida boa Tá bom, gente? Então é assim que funciona É porque no vídeo Eu não consigo mostrar Todas as corridas que eu recuso Mas eu recuso muitas Beleza? Vamos lá Pessoal, o sábado promete Precisei dar uma parada aqui Tava conversando com um amigo Colega da antiga Mas tô voltando agora São aqui, ó 15h36 E provavelmente Tocou aqui, ó Vou fazer essa daqui É... Tô aqui com... Ó... 159 reais, ó Até o momento Mas... Tem dado trabalho, gente Não parei praticamente Eu não sei esse momento aqui Que eu fiquei trocando ideia Com um camarada meu Vamos lá Vou fazer essa daqui Daqui a pouco eu volto aí Ai, rapaziada Olha quem chegou aqui, ó Cleverzão Vem tomar o café também Tava aqui pertinho E agora é uma pausa, né, Cleverz? Pô, aquela chute de fogo Depois vai que vai, né? Pés porra Mas também que saiu Sendo pra caramba, né? Mas vambora Daqui a pouco a gente... 12, 12, 12 Vai que vai, né? A gente tá rodando também Saí da padaria Tô subindo aqui O Alto Leblon Tocou Eu estava na Marquês ainda Um pouco longe, tá, gente? Não é perto aqui É... Mas... Corrida de 40 reais Pra Botafogo Eu resolvi encarar Uma corridinha boa Então... Tô quase chegando aqui, ó Tô no Alto Leblon Vamos lá Vamos buscar esse passageiro Vambora Tocou Vamos pra cima 22,39 E já batemos aí O nosso kit 500, ó Só que eu tô aguardando Não parei de trabalhar não Tá bom, gente? Tô aqui próximo da Olegário Acabou de tocar aqui, ó Guedes da Fontoura Estrada de Furnas Vou agarrar Vamos lá Isso aqui é no comecinho da... Da serra ali Do Alto da Boa Vista É o que a gente tava falando Há muito tempo, gente A fase que ela faz Da maré braba, seca Já foi Então aproveita, gente Aproveita esses dias aí Porque agora aí Final de semana Durante a semana Evento Tudo, tudo, tudo A tendência agora É a gente conseguir É um dinheiro diferenciado, tá, gente? Então aproveita mesmo Porque senão depois vai Fase ruim Volta E já passou a fase boa E ninguém aproveitou Aí, pessoal Mais oito, ó Vamos lá Vamos fazer essa daqui Prontinho, rapaziada Já em casa, ó Uma e treze Como eu falei pra vocês Ia parar mais ou menos Volta de uma hora E no máximo Vou mostrar aqui, ó Meu KM pra vocês Rodei Olha aí, ó Duzentos e noventa e um quilômetros, tá? É, gastei aqui Não abasteci Mas meu carro faz essa média de vinte Como eu falo pra vocês sempre Então vai estar dando aí Oitenta reais De gasolina, tá bom, gente? Aproximadamente oitenta reais Gasolina cinco e cinquenta Vinte quilômetros Fazer essas contas aí Dá isso, tá bom? Quanto que eu fiz? Já vou trazer aí pra vocês, ó Tá aí, ó Seiscentos e trinta e cinco reais Com vinte e seis corridas Estava dando bastante serviço agora Na hora da manhã Mas eu não queria mais trabalhar Porque amanhã eu vou trabalhar Amanhã eu vou focar bem Bem certinho Bem direitinho Então eu preferi Parar agora E não insistir Senão eu ia ficar bem cansado Pra amanhã, tá bom? Então esse foi o meu dia de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se não é inscrito também Já se inscreve no canal Grande abraço Boa sorte Boas corridas E amanhã tem mais Tamo junto Valeu